Agora você vai ter a honra de conhecer um pouco da intimidade da rainha da TV brasileira, Hebe Camargo. O filho dela, Marcelo, abriu as portas da casa em que a apresentadora morou nos últimos anos. A reportagem exclusiva é de Roberto Cabrini. Um dos bairros mais ricos de São Paulo, segredos da rainha da TV brasileira, contados por seu único filho, em sua primeira entrevista desde que a mãe morreu, num sábado, 29 de setembro de 2012. É um momento de muita emoção. Estamos chegando na mansão de Hebe Camargo, no bairro do Morumbi, aqui em São Paulo. A casa onde ela viveu os últimos 12 anos de sua vida. Aqui temos um encontro marcado com Marcelo, o filho dela. Pela primeira vez, ele vai dar uma entrevista. Vai falar sobre a mãe. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Prazer em receber você, viu? Uma honra muito grande estar aqui. Prazer é meu. Tá pronto pra falar sobre a sua mãe? Vamos tentar. Marcelo Camargo tem 47 anos. Desde menino, ele se acostumou a acompanhar os detalhes da trajetória da mãe, que fizeram de um sofá parte do imaginário dos brasileiros. Você ainda sentou aqui, né? Nesse sofá? Aqui tudo tem o dedo de Hebe Camargo. Suas escolhas, seus gostos, suas paixões. Cada pedacinho, cada coisinha que tem aqui é ela, entendeu? Tiveram muitos momentos de alegria nessa casa. Muitos momentos de alegria. Ela foi muito feliz aqui. Na casa finamente decorada, entre obras de arte, mobília personalizada, peças de praça e brilho, fotos, imagens de uma viagem no tempo, objetos estilizados, emoções que ajudam a contar 62 anos na TV. Eu devo a minha vida a você. Eu tenho orgulho desse povo brasileiro. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Porque é ele que faz essa coisa maravilhosa. Você está bárbara. Brasil! Você é uma pessoa linda de mim. Estou rodeada de amigos, como vocês estão vendo. Quem seria eu sem vocês? Ninguém! Aqui também estão detalhes mais íntimos, como seus companheiros inseparáveis, seus animais de estimação. Seus pássaros. A Hebe passou boa parte de seus últimos dias convivendo com alguns de seus grandes orgulhos, seus pássaros. Esse lores, pássaro vermelho, papagaio e a cracatua, que se chama Tutu. Ela tinha um carinho muito grande pela Tutu. E o cão que ela salvou das ruas. Esse cachorro tem um significado muito especial para a Hebe Camargo. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, o Rio Tietê, e a Hebe resolveu adotá-lo. Ou seja, Atrion, esse é o nome dele, é um sobrevivente. E também uma demonstração do amor da Hebe pelos necessitados. Tudo ajuda a explicar o jeito Hebe de ser. Lindo de viver! Ela está linda de viver! Em cada ângulo, tudo o que o filho Marcelo passou a vida testemunhando. Essa mesa onde ela fazia as refeições dela, ficava aqui no cantinho. Às vezes eu estava com ela, às vezes ela almoçava sozinha. Na longa e emocionante conversa, Marcelo revela detalhes da luta de sua mãe contra o câncer. A Hebe mãe. Os últimos dias. As últimas horas e segundos da apresentadora. Como é que estão sendo essas primeiras horas sem a Hebe? Muito difíceis. Muito difíceis. Uma dor assim, que não dá para descrever. Marcelo, como é que foram os últimos momentos da Hebe? Ela teve paz, serenidade, entendeu? Ela tinha muita vontade de ficar boa. Muita vontade. Em momento algum, em nenhum momento, eu ouvi minha mãe falar em morte. Em nenhum momento ela me questionou. Será que eu vou morrer? Não, nunca, nunca. Em algum momento dessa longa luta contra o câncer, a Hebe chegou a demonstrar revolta ou desânimo? Revolta jamais. Revolta jamais. Tristeza sim. Tristeza de não poder estar... Não poder estar vivendo aquele momento com a energia, com a plenitude que ela sempre viveu. Então, aceite o meu convite. Vem comigo agora, festejar a vida! E ela não queria ir embora, né? Não é por essa casa, por carros, não. É pela vida. Ela queria estar ali com o público, comigo, com as pessoas que ela ama, entendeu? Com quem que ela estava no momento da morte? Eu, meu primo, que é meu irmão Cláudio, a Heleninha, que eu falo que é minha cunhada, que é casada com Cláudio. Nós tivemos com ela todos esses quatro meses que ela começou a retratar a doença a partir de junho. Então, junho, julho, agosto, na chave, com ela todos os dias. No momento final, na sexta-feira, a gente já sabia que estava próximo. Nós ficamos aqui com ela. Você sabia? Sabia. Por quê? Porque os médicos falaram. O que os médicos falaram? Que estava chegando um momento, né? E eles... Se a gente queria que ela ficasse em casa nesse momento, e foi uma opção nossa, entendeu? Então, quando a gente soube realmente que não tinha, que a gente tinha que se preparar, foi muito difícil, né? Foi muito difícil esse momento pra nós. Se você me perguntar o que você gostaria de ter dito pra mãe que você não disse, nada. Tudo que eu queria, eu falei. Mas não nesses momentos, a vida inteira. Mas, Sarah, você chegou a se despedir dela? Eu não me despedi. Eu falei no ouvido dela uma frase que eu falei que o melhor presente que Deus me deu na vida foi ter ela como mãe, entendeu? Você falou quando isso pra ela? Falei na... acho que foi na quinta ou na sexta-feira. Algumas horas antes de ela morrer. E falava o quanto eu amava ela. Mas isso não é uma coisa que eu falei na despedida, entendeu? Isso eu falava diariamente. Eu, realmente, assim, tô vivendo a maior dor da minha vida, entendeu? Mas eu tenho conforto de que eu falei todos os dias pra ela o quanto eu amava ela, entendeu? Então, eu não tenho nada, assim, pendente, sabe? Ah, é porque eu não falei isso pra minha mãe. Ah, é porque... não, eu falei tudo. Marcelo, o que a Hebe diria de todas essas homenagens que ela está recebendo? Ela estaria profundamente emocionada, né? E ela diria, assim, ela pegaria na minha mão do Cláudio, da Helena, e falaria, Cláudio, olha, estuda pra mim. Sabe? O Roberto Carlos não conseguia sair do lado dela. E a emoção que ela sentiu. O Silvio, entendeu? O selinho, o Silvio deu o selinho dela, né? Eternamente simples. Eternamente simples. Eternamente simples. Uma família muito unida, seis irmãos. Às vezes eu chegava mais arrumadinho e ela falava, ah, hoje você tá bonitinho. O sobrinho de Hebe, Cláudio, que sempre cuidou da carreira da tia, fala de seus últimos passos profissionais. Dois dias antes da Hebe morrer, foi anunciado que ela estava voltando pro SBT. Ela acompanhou tudo? Acompanhou tudo. Eu ia dando... Eu saí do SBT e liguei imediatamente pra ela. E o que que ela disse? Ficou super feliz. Estava super feliz. Ela falava, amanhã eu vou estar melhor. Foi assim que ela morreu? Foi. Achando que no dia seguinte ia estar no ar? Ia estar no ar. Essa é a Hebe. Essa é a Hebe. Vocês vão ver que gracinha. É também a hora de revelar o local recém construído, onde Hebe viveu seu último momento espiritual, mais intenso, dias antes de morrer. Esta capela, dentro da casa de Hebe, foi construída durante um ano e meio por seu sobrinho, Cláudio, sem que ela soubesse dos detalhes. A capela ficou pronta recentemente. Cinco dias antes de Hebe morrer, foi celebrada uma missa aqui pelo padre Marcelo Rossi, com a presença da própria Hebe. O que que ela falou sobre essa missa? Que foi linda, se emocionou demais, né? E foi um momento realmente muito importante pra todos nós. Marcelo, pra encerrar essa entrevista, qual foi a frase dita pela sua mãe nos seus últimos momentos, nos seus últimos dias, que te marcou? Ninguém ama a vida mais do que eu. Foi essa. Um resumo de tudo o que ela foi. É isso. A vida. Essa foi a Hebe. Essa foi a Hebe. Que você sempre vai guardar no seu coração. Sim. São reflexões de uma vida. De Taubaté a São Paulo, com escalas pelo mundo. A bordo, é claro, de um certo sofá. A polícia do Rio Grande...